Você está se sentindo só? Você tem passado por tribulações e angústias? Você já parou para pensar sobre essas perguntinhas? Eu tenho uma frase para compartilhar com você, que ao mesmo tempo em que me impactou bastante, me levou a uma profunda reflexão e que também trouxe contentamento. Já perceberam que eu uso muito essa palavra? Mas ela sim, essa frase, trouxe muito contentamento ao meu coração, à minha alma. E eu vou compartilhar essa frase com você e grave. Não é deserto, é processo. Vou repetir. Não é deserto, é processo. Qualquer dificuldade, qualquer tribulação, Qualquer sentimento de solidão que você esteja passando não é deserto. É um processo. Vocês já viram o ouro do Ourives? Como é que faz para purificar? Tem o cadinho. O cadinho é como se fosse um bol, né? Uma tigelinha, só que é uma tigelinha de ferro, bem resistente, ou ferro, bronze, não me lembro agora o material. Mas chama cadinho. Então, a quantidade de ouro é colocado, a quantidade desejada de ouro a ser purificado, é colocado ali dentro do cadinho e embaixo o fogo é aceso. Quando a temperatura está bem elevada, o que é que acontece com aquelas pepitasinhas de ouro, aquelas pedrinhas de ouro? Elas derretem. Quando elas derretem, o que é que acontece com as impurezas presentes ali naquelas pepitas, pedrinhas de ouro? Essas impurezas, elas ficam todas na superfície e ficam fáceis de retirá-las para que o ouro que fique ali dentro, ele seja o mais puro que há. Mas para que esse processo de purificação ocorra, primeiro, é necessário passar pelas elevadíssimas temperaturas. O fogo, muito, 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 a temperatura de fogo muito elevada. Então, é isso que acontece conosco. Nenhuma pessoa é provada além das suas forças. 1 Coríntios 10, 13 Nunca seremos provados além das nossas forças. E como nós dissemos em ocasião anterior, nós refletimos juntos, tudo o que nós passamos, não há perda, mas há aprendizado. E eu gostaria de ler Deuteronômio, capítulo 8, versos 2 e 3, que nos diz assim, E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor, teu Deus, te guiou no deserto. Estes 40 anos para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. e te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com o maná, que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor, viverá o homem. Deuteronômio 8, 2 e 3. Então, não é deserto, é processo. E o verso nos responde, por que é processo? Para quê? Para nos provar, para saber o que está no nosso coração. Querida guardiã, e futura guardiã do lar, se nós não passássemos pela tribulação, pelas dificuldades da vida, pelas dificuldades no nosso lar, pelas tribulações que às vezes nos tiram a paz, se nós não passássemos por elas, aspectos do nosso caráter, que são defeituosos, permaneceriam encobertos. E isto seria extremamente prejudicial para a nossa caminhada cristã e para a nossa salvação. E a gente já concluí a nossa reflexão com o seguinte. O deserto não é o fim. É o processo de treinamento e seleção dos vencedores em Jesus Cristo. Passe pelo deserto com o seu Salvador. Em breve, você sairá de lá com sua fé e sua experiência cristã muito mais robustecidas. Para a honra e glória de Jesus, para a edificação das nossas vidas e dos nossos lares. Que Deus vos bendiga. E a G. Juntos avançaremos.